Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Promise me, Naminé. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eles são as únicas palavras que este livro foi fechado. E é hora de fechá-la para o bem. Mas, quem exatamente é esta, Dominique? A mensagem misteriosa... Uhum... Eu certamente não escrevi. E você sabe, eu nunca mais deixei o jornal de meu lado. Eu não sei o que é, Dominique. Eu não sei como alguém teria a chance de ter. Hum... Seu perdoe será fechado. Meu Deus, Jiminy! Parece que alguém precisa de ajuda e não sabe o que fazer. Vamos chegar ao fundo disso. Claro, mas como? Todas as outras páginas estão completamente em branco. Claro, as palavras que você escreveu foram, mas isso não quer dizer que o jornal está vazio. Você sabe o que eles estão armando? Não? Vossa Majestade, tudo está pronto. Vossa Majestade, o que o tipo disse? Vão extrair os dados do jornal. Isso aqui acontece exatamente depois do Chain of Memories. E lá tinha, na apresentação, imagens do final do Kingdom Hearts 2. Parece que está bugado, mas é justamente porque eles vão entrar meio que num mundo de computador. O Jornal de Jimmy! Eu acho que vai continuar com o Jornal de Jimmy! Onde? Isso não é o que eu quero dizer. Eu não sei o que está causando exatamente. Mas há algo errado com o mundo dentro do Jornal. E nós não podemos analisar essa mensagem para você também. Hum... Há alguma coisa que podemos tentar? Gorge! Talvez se pudermos entrar lá de algum jeito e consertarmos a data, podemos descobrir o que está errado. Ei, é isso! É isso! Podemos procurar alguém já no Jornal e pedi-lo para explorar os mundos e consertar os dados. É uma grande ideia, Goofy! Alguém explorar os dados de dentro? E eu acho que sabemos quem é o cara para fazer isso! Estou certo, colegas? Bem, pelo menos do Kindle Hearts 1. Nunca cheguei a jogar esse jogo, então não sei até onde ele vai. O negócio parece mal bugado, mas é justamente porque ele está dentro do computador do... Você pode me ouvir. Agora deu um passo a frente. Você pode fazer isso. Agora os tutoriais que sempre tem no Kindle Hearts. Agora como sempre, a gente escolhe o poder que dorme dentro de você. Se você der forma... Isso dará você força. Isso aqui só serve para... Como vai desenvolver. Você vai ganhar mais magia, mais ataque, mais... Eu vou para a espada. Ganhar mais força. Poder do guerreiro. Coragem invencível. A espada de terrível destruição. É o poder... Sim, é o poder que eu quero. Eu quero é o poder de terrível destruição. Seu caminho foi armado. Agora a gente tem que desistir de um outro. Qual você desistirá em troca? O escudo para defender... Ou magia? A gente vai mais na força mesmo. Poder do místico. A força interna. O cajato de maravilha e linda. Vai desistir assim. Você escolheu o poder do guerreiro. Você desistiu do poder do micho. Essa é a forma que você escolhe. É... Sim. E agora com essa força que a gente tem... No tutorial. A gente sempre tem que... Começar a porradaria. Só que... Sei lá. Ficou meio podre. Porque... As conversas são assim. Apesar daquelas... As conversas normais do jogo são desse jeito. Um... É... Imagens paradas. Se mexendo. Nós estamos em... Nos negócio. É... É... Isso vai cuidar de reescrever o Sora. Reescrever? Sim. É... É... Nós... É... Nós mexemos que ele possa usar Keyblade. Agora ele pode ajudar-nos a... Acabar com o glitch dos... Os dados. Alguma coisa errada? Por existir alguma coisa no sistema. Espere aqui. Nós... É... Vamos para a próxima porta e dar uma olhada. Bem... Eu acho que o Tic Tac descobriram o problema. Ah... Então... Vossa Majestade... O que nós estamos fazendo exatamente? Alguém escreveu uma mensagem estranha no jornal do Jimmy. E... O único meio de descobrir é analisando o livro. Ah... Isso... Ah... O que a mensagem diz? O... Sua dor será... Acho que é... Sua dor será acabada quando você... Não... Não... Isso não pode servir. Se tá certo. É... É... Realmente... Eu... Estou certo que é o que ele diz. Não... Não é uma mensagem. É... Olha o monitor. O que ele está fazendo lá? Ah... Acho que Sora... Diz que ele ia sozinho naquele sonho. Esse é o que eu escrevi no jornal. Então... Como... Isso não é o que nós estamos vendo? Quem é você? Escute. Você pode me ouvir. Você tem que ir atrás dele. Vamos atrás do maluco que tá na... Se você não pode... Encerrar o maluco que tá naquele sonho. Ah... Não há sinal dele. Cuidado... Heartless. Use seus poderes. Usar o meu que? Como... Você ganhou o poder para lutar. Agora é só usar o... Esse é o seu poder para sobreviver. O verde é a vida. Vira vez que você terá que lutar, então mantenha sua luz queimando forte Derrotando inimigos pode causar queda de prêmios, coloque os verdes para encher a vida Tudo bem, você entendeu Agora a tranca vai ir direto no inimigo mais próximo Cuidado, o 6 está cercado Agora a gente usando o X pode usar os comandos O ataque é onde você ativa e vai encher o clock e caulk Cada vez que você fizer vai aumentar o nível do arroz Ativando uma habilidade para o próximo negócio Comando de finalização Ah tá bom, a gente aprende a fazer E aí 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 Você recebeu experiência derrotando inimigos, ganha experiência e aumentará o nível do chip Instale chip G, aumentar de nível, deve ser parecido com o do Kindle Hearts 358 Agora vamos abrir o menu com o Start Que e o comando? Matrix? Está de chip no espaço Todos os chips estão de chameira lá blá 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 blá... vai continuar os status ahhh, a gente tem que instalar algo para aumentar o nível aprendemos o dodge hole para qualquer direção em Y, para ele dar uma escuta mais exata ele entra no save point, aperte a save aqui agora para a porta, segurando seu freeblade agora para a porta, segurando seu freeblade a ilha do destino está cheia de blocos de Dots como eu voltei para casa? Sora? essa voz novamente, quem está falando comigo? Sora, você está bem? como você sabe meu nome? nos encontramos? é bem, meio que... eu sou Mickey vamos apenas dizer que eu conheço você Sora, e Sora me conhece nós somos bons amigos bem, eu acho que faz sentido meio que... não, isso realmente não faz nenhum sentido você vê, eu sou de um outro mundo e... aham, já faz uma longa história é, não sei fazer a voz do Mickey há um mistério... há esse mistério que você e meus amigos estão tentando resolver mas não podemos ir para o seu mundo, então estamos esperando que você nos dê uma mão é, o que eu tenho que fazer? apenas olhem em volta, nós estamos contando com você bem, ok, mas... me diz o que está acontecendo quer dizer, você tem que admitir que você é bem estranho como eu vou explorar a ilha... e você vai me guiar esse é um... acorde eu darei você os detalhes enquanto você continuar grande? ok, então a primeira coisa que estamos procurando são os glitchs qualquer coisa fora do normal bem, isso é fácil, esses blocos... ele... como eles chegaram na ilha? perfeito, isso é parte do nosso mistério tudo bem, então eu tentarei perguntar ao redor obrigado, e lembre só, nós... pode estarmos em mundos separados mas apenas diga uma palavra e eu farei o meu melhor para te guiar eu tocando no mapa, é... mostra para você a posição para achar inimigos sem saídas aperte select para dar zoom no mapa, é... dá uma diferença de câmera apertando select mas meu povo, esse foi o inicio ai de Kindle Hearts Recoded onde eles vão tentar tirar os dados ai do... olha lá, é cheio de glitch no negócio, coisa que aconteceria sem querer, aqui é automático então, a gente vai continuar explorando os problemas ai do... desse mundo cheio de problemas no próximo episódio então, até lá, tudo de bom e fui! e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho